Que coisa linda, animacentro de mistério, vou lá Que sempre se enche em mim Animacentro de beleza Eu amo Se liga, Michelin Essa é uma bela história de uma flor e beijador Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas de chão Da estação que não tem dor E a flor conhece o beijador E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela é a folagem daquele jardim A única que suportou E ele lhe apresenta o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beijador Que me beijou e fojoou Tá longe de mais Tá longe de mais Saudade de beijador Livrando só de amor O dia amanhecer ouro Eu durmo e me abresenta o amor Eu durmo e quero quando sorrindo Meu amigo Marquinhos É muito importante É muito importante cada um de vocês aqui vibrando com a gente Vocês não fazem ideia de como o coração O coração e o coração e o coração de todos os gigantes Vigam, viu? A única que suportou Que ele lhe apresenta o amor e todo o seu calor Vamos lá! Ai, que saudade de um beijador Ai, que saudade de um beijador Que me beijou e fojoou Pra longe de mais Pra longe de mais Saudade de um beijador Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu, tô lindo Eu durmo e acordo Ai, que saudade de um beijador Coisa linda Pra longe de mais Pra longe de mais Saudade de um beijador Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu, tô lindo Eu durmo e acordo com sorrindo Com o clube realeza, jupomor Tá aqui com a gente, obrigada Além da última, aqui no 3 de olho Vamo, vamo, vamo M.A.R. Oficial, se dá lixo Eu amo E me beijou e fojoou Pra longe de mais Pra longe de mais Saudade de um beijador Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu, tô lindo Eu durmo e acordo Ai, que saudade de um beijador Coisa linda Pra longe de mais Pra longe de mais Que coisa linda Anima centro de festeira Vamos lá Vamos lá Eu durmo e acordo com o clube de mais Eu durmo e acordo com o clube de mais Que as folhas Que as folhas caridas do chão Dá essa razão que não tem cor Olha só, gente É muito importante É muito importante cada um de vocês aqui vibrando com a gente Vocês não fazem ideia De como meu coração e o coração de todos os gigantes Vigam, viu? Eu durmo e acordo com o clube de mais A única que suportou A única que suportou E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase rir Que levou as lindades do jardim A única que suportou E ele lhe apresentou amor e todo o seu calor Ai, que saudade de beijador Que me beijou, hoje o amor Tá longe de nós